E as condições climáticas não favoreceram a produção de uva nesta temporada. Mesmo assim, ela já está aberta e nós viemos acompanhar a história da família Menegoto, que há mais de 60 anos se dedica à produção de uva aqui em Xanxerê. E este é o lance no campo que você acompanha a partir de agora. A colheita da uva atrasou neste ano e pôde começar a ser retirada em meados de janeiro. Na propriedade do Ayrton, apesar do cuidado o ano todo, o frio e a chuva não ajudaram as videiras e a produção está 70% menor que no ano passado. Essa safra aqui, o clima realmente me prejudicou. A propriedade, localizada na Avenida Brasil, em Xanxerê, já é ponto conhecido em toda a região e os clientes já procuram o espaço. O que tem, tem que vender. É um produto que você não pode estocar. Na madureza, tem que pegar e vender. Fazer o quê? Aos interessados, Ayrton também fala sobre os valores da uva. Esse ano, pela primeira vez que eu nunca vi fazer dois preços, eu pus a preta, aquela que não pegou um pouco de doença, a seta é real. E a outra eu estou vendendo ao mesmo preço do ano passado. Às vezes está variando o preço. Conforme a qualidade da uva, eu estou fazendo ele no mercado. ou abaixo, ou ergo um pouco, conforme a branca está a seis. Apesar do prejuízo, Ayrton fala com carinho sobre a produção e o trabalho iniciado ainda pelo seu pai. O pai gostava tanto de cultivar as qualidades de uva, daí eu continuei. Eu faz 12, 13 anos, mas o pareiral tem mais de 60 anos. É a época do pai, né? Aparecido pai. Desde quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi um pareiral, né? Dali pra frente, de pareira, tem uns 6 mil metros quadrados de pareira. E você mora aqui mesmo? E vocês vivem hoje da uva? É, eu e a minha família, nós vivemos na uva, né? Isso é o nosso sustento. Esse ano eu tenho que se cuidar das despesas, né? Eu falo. Mas é, que daí nós somos insetos irmãos, né? Daí alguém tinha que ficar com o pai, né? Daí fiquei eu. E o resto? Uma parte da paredora, aí uns longe, né? Mas tem um tocando, né? A família mora no local e a propriedade está de portas abertas todos os dias, das 7h30 da manhã, sem fechar o meio-dia até a noite. E muitas pessoas de fora também procuram o espaço e ficam encantadas com o local. Porque fim de ano, geralmente, a manhã vai visitar os parentes, as coisas, né? E vem bastante pessoal aqui de fora, né? Pessoal que nunca conheceu, não conhece o que é um pareiral, né? Vem visitar aqui. A gente fica contente, né? Vem ver o pessoal que nunca conheceu, quer entrar ali, a gente deixa à vontade, né? Quer conhecer, não tem problema nenhum. Se essa temporada não foi tão boa, para a próxima, Ayrto comenta que o trabalho continua. Afinal, o local muito mais do que um espaço de trabalho, de onde se tira o sustento, é a história da família e uma homenagem aos pais já falecidos. Tem muito plano para o futuro, porque isso aqui ficou para 7h30, né? Não depende só de mim. Mas eu já disse para eles aí, até que eu tiver saúde e continuar a espalhar algo, em respeito ao pai e à mãe, nós vamos continuar. Depois, vamos ver o que vai dar, né? Eles que vão se virar, cara. E este foi o Lance no Campo. Semana que vem tem mais uma história do Homem do Campo de Xancherê e região. Até lá! E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Amém.